risada mano mano ele é feliz cara mano como que o cara joga ele não repete boneco ele joga de tudo tu fala um boneco aí vai se fuder ó seu filho da puta ele tem chance de nunca mais voltar pra puta ele tá com poste ainda não né tá porra tá lá na live dele mano filho da puta caralho mano